No top de 5 segundos, hora do moção Atenção para a chamada que vai começar Tô sabendo O som está no ar O programa é o seu último, o Romano Ele está entrando no ar Com alegria no coração Eu tô ligado no programa no Música Chama! Chama! Chama da grande papai! Papai! O bruto! Exatamente, doutor Babilônia e chama Chama de a destruição começando para todo o Brasil e no mundo Vindo também pela internet A maior audiência do Brasil sendo perdido Rádio de ateus, dá depressão Você que está com a liseira, está ajudando Se escondendo de cobrador Para celebrar, para se animar O programa de hoje, você não pode perder Participe, mande sua pergunta Vai no meu zap zap É oito, cinco Nove, nove, oito, quatro Meia, nove, meia, nove Meia, nove, duas vezes No programa de hoje, vocês vão conhecer Luiz Lombriga O homem que foi batizado Nas águas da fossa No palécio da Guanabara Hoje eu vou conversar com Dona Clotilde É uma senhora de noventa e seis anos Que passa o tempo tocando na campanha das caixas E sai correndo Além disso, quer uma aula de atletismo com trombadinha Aula de atletismo Balcão de emprego Moçã, eu queria um emprego que eu pudesse chegar atrasada Sem ninguém reclamar Tem alguma vaga aí? Tem uma vaga aqui de noiva É bom que você pode chegar atrasada E o povo ainda lhe aplaude Balcão de emprego Banho de língua Professor, como é arroz em inglês, professor? Rice 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 Professor, arroz Rice Arroz Rice 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 É o teu Rice Dezule Rice é o passador de feijão Aí dentro Banho De língua Eu vou lutar agora pra Ismaia 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 famosa galinha pelada Ei Vou passar o contato dela pra um bandido Será, hein? Isso é mais grande Mamãe, passa teu watch Um, 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 um Alô Alô É Dona Ismaia? É ela mesma Dona Ismaia A gente tá ligando pra senhora Pra conversar Sobre a questão da violência, né? Que hoje em dia Tá uma coisa Que é demais A violência Eu não sei se a senhora Concorda Sim, eu sei Hoje tá mais violento, né? Tá Tá mais violento É verdade Ó, e um estudo de Cambridge Mostrou que a violência diminui Quando o delinquente O bandido Ele começa a ter um contato social Com as pessoas de bem E pra isso A gente precisa passar o contato De algumas pessoas Pros bandidos A gente pode passar o contato Da senhora Deus me livre Não dê não Deixe o bandido pra lá Não, mas ele vai estar lá mesmo É só o contato Eu quero nem sonhar com bandido Dava Maria Não, Dona Ismael Mas a senhora não convence ele Não a deixar de fazer coisa errada Não, convence não Bandido é coisa que tem O espírito dele Parece que é muito ruim Deus me livre Não quero nem saber Do bandido em minha frente Dava Maria Muitas vezes eu deixei De atender o telefone Porque eu já penso Que pode ser alguma coisa Que Ah, Dona Ismael Mas a senhora não acha Que todo mundo merece Uma segunda chance Pois é, não Mas eu vou ficar do jeito Que eu tô mesmo Deus me livre De eu ter contato com bandido Não quero nem saber Pois eu posso passar Só seu número Pra ele adicionar No grupo Baculejo Não Deus me livre Também não Ele manda foto dele Pra senhora ver as tatuagens Não, eu me livre Não quero nem ver Rafa e Maria Eu me afamo com medo de bandido Pois Dona Ismael Ele já adicionou Você aqui no grupo Agora ele botou Você com outro nome É Como é o outro? Como lá eles Tem uns vulgos Né Ele botou a senhora Com um vulgo Chamado galinha pelada Ah não Pois não é Não é o outro Você quer falar com ele A sós? Não, eu quero não Deus me livre Vamos parar por aqui E tá certo Galinha pelada? Tá certo Nada Nigéria Ô porro Bruto Exatamente Doutor Essa galinha pelada Não tem estabilidade Norte-americana E nem altas Cortes Marciais Alô? Galinha pelada Ligação Caiu Galinha pelada O bandido vai jogar Quê? Seu Raimundo Eu acho que ela sim Parece um gogó De uma sola Jojó Então já sim Que é tão cansado Abatido Alô? Eu da minha pelada O bandido vai jogar E lhe dá cobra Espere aí Quem tá aqui é meu esposo Que ele é da polícia Eu vou chamar só ele aqui Pro senhor falar com ele Não chamo não Chamo? Chamo não Ei, ei menina Você tem um sargento Você gosta bem Que falar com esse rapaz Ei, não chama o sargento não Chamo ele O que é que tem? O senhor não quer falar Não quer falar Então ele vai falar com o senhor Eu não quero falar não Porque eu sou encabulado Ele vai falar com o senhor agora Não Chamo ele aí O sargento Raimundo Vem aí Guarda um momentinho Que ele já tá chegando Ah, Maria O pobre do sargento Dormindo Vou acordar Alô? Ei, sargento Tem um melhante aqui Ligando direto pra ir Olha, aqui Eu já peguei seu número Eu vou dar parte de você, viu Eu vou dar parte de você Você vai ver só Ei, sargento não é assim Que trata o homem de bem não, viu Sim, mas você fala com a educação, rapaz Também Eu não tô falando Você quer falar com quem? Você quer falar com quem? E não é com os maias, galinhas peladas É sua mãe É sua mãe É seu pai É aquele corno É Vai atender seu pai É aquele filha da p*** Corno safado Você é marico E galinhas peladas Que marico? Isso A gente chegou Exatamente, doutor A gente dormiu, né? Guerra dos sexos Vamos tentar Se você sabe o que se pensa Na cabeça dos homens Aqui são O que é que os homens Nunca acertam? É teto de aniversário De casamento? É o ponto G? Ou é vaso sanitário? Vaso sanitário Porque eles só acertam a tampa Aí conhece Pense Nos homens sem pontaria Guerra dos sexos Ai Por trás da fama Mamãe, quem é Angelina Jolie? Angelina Jolie Angelina Jolie Lavandeira lá de casa Ah, conheço de muitos anos Começou a lavar a roupa lá em casa Eu tinha 10 anos de idade Já tô uma velha Lavar a roupa do marrom Caipirinha Que só mula Ela mora no alto do bode Ela gosta muito de beber De passear De ir pra praia De ir pra forró E a quenga que só fica Por trás da fama Ai, meu Deus Quero ver o que pouco Exatamente Quero ver o que pega Será, hein? Será, hein? Oi Opa Opa, seu Jário Como é que tá? Tudo bom, o que é? Seu Jário, aqui é WN A gente sema da Segurança Nacional E a gente tá aqui Ligando para as pessoas Para trazer uma outra alternativa De segurança pra sociedade Porque hoje em dia É morte, é assalto, é sequestro E assim, sabe a opinião do senhor O que é que o senhor tá achando Da violência, hein? Rapaz, eu não sei como é Não sei como é que o povo As autoridades não tomam conta Dessa violência Tá grande, não tá grande? Coisa horrível O senhor acha o que, hein, seu Jário? Disso tudinho Que devia acabar com essa violência, não? Não sei Será, hein? Eu acho que é demais É uma coisa horrível Mas o senhor Com uma pessoa balizada O senhor acha O que é que tá causando Normalmente com essa violência? Senão As autoridades maiores Não tomam conta Não acaba, não Mas o que tem que fazer Pra acabar com a violência? É Acabar com droga Tudo no mundo, rapaz Oi? Acabar com a droga Com tudo no mundo Que a violência gera Da droga De tudo no mundo A bebida Tudo no mundo Pronto Pois vamos agora Pro assunto violência O senhor cria cachorro Em casa? Deus, não A coisa que eu tenho mais razão É de cachorro E arma de fogo Na minha casa Mas cachorro O senhor não cria Por quê? Porque eu não gosto De cachorro Cachorro e arma de fogo Eu não quero na minha casa Nem de ouro Olha, porque é o seguinte O Ministério das Cidades Tá criando O projeto Nossa Flora Nossa Vida E a gente Tá dando Para as pessoas Interamente de grátis A gente está dando Leões Que é Para poder Sustentar A segurança Do cidadão O senhor gostaria De receber Na sua casa Um leão? Nossa senhora Me livre Não quero nem ver Oi? Não quero nem ver Leão aqui Mas o senhor Não queria não O leão é adestrado Eu quero lavar Eu quero lavar Cachorro e leão aqui Mas ele Seu Jário É um leão de circo Aquele leão Já aposentado Ele é domado É doméstico É só para o senhor Ficar alimentando ele Com gato Alô? Quem é que está falando? Oi Por minha senhora É porque eu estava falando Com o seu Jário Sobre a violência A gente aqui Da Segurança Nacional Deixa eu falar com ele aí Porque geralmente Hoje em dia A gente vive tão insegura Que tudo Ontem mora Desce tudo E no telefone Para a gente saber Quem era Eu já estava preocupada Mas olha Exatamente o projeto Que eu estava dizendo A ele A gente aqui Do Ministério É porque a violência Está muito grande E a gente está Com o projeto Minha Flora Minha Vida Onde a gente Está domesticando E está oferecendo Para o cidadão Totalmente de graça Um leão Para ele botar em casa E se proteger E o seu Jário Eu estava conversando Com ele para isso Ele disse que queria? Não, eu fico em dúvida Não, então o leão E a onça Pintada da Amazônia Não, pois Então eu vou passar Para ele Porque eu não tenho Resposta para dar não Oi, mas pelo que Eu estou sentindo aí Nenhum ladrão Entra para a salta aí Porque a senhora Tem um bafo de onça Que é um medonho Vá tomar no c... Seu viado Rap... O leão está aqui Ele pode até morrer Com um bafo desse Viu Tu pega o leão Manda o c... De tua mãe O leão está doidinho Com o teu bafo de onça O teu viado Cê é veigão Vagabundo Respeito a criança Gritando aí Vagabundo Tu está ligando Comendo os créditos Da telemata Né, vagabundo Eu sou da segurança Viu Segurança do c... De tua mãe Eu sou da segurança Segurança do carro Do c... É por isso Que é violência Que é grande Tá vendo Como vocês são violência Viagem, viagem, viagem Tripulação Fuleiragem Autorizada O fenômeno Está do Música Moção Justiça Ô Moção Minha ex-mulher Quer manchar A minha imagem O que é que eu faço Moção? Se sua ex-mulher Quer manchar A sua imagem Faça igual A televisão Coloca um bombril Na ponta Do seu chifre Que sua imagem Fica boazinha Moção Justiça É nó É nó É nó Ô, c... 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 Bom, bom é um tapa na tua cara. Agora eu vou ligar. Liga lá. Vou ligar lá pra grafite. Ela gosta muito de falar dos outros, aí a língua é malhada, então ela fica malhando os outros, falando dos outros, aí ao invés de ir pra academia ela só maia língua. Ai é? E aí a gente olha. Fala dos outros. É? Oi. Alô, é Grafite? É. Dona Grafite, aqui quem tá falando é o retratista, já isso, que eu tiro foto, né, retrato e a senhora tinha comentado que tava assim fazendo academia e queria tirar umas fotos, né? Não, tô não. Você não tá fazendo academia? Eu não faço academia, não. Ô, Dona Grafite, a senhora tem um corpo musculoso desde que idade? Nunca. É mentira. É mentira. Quem foi que falou isso? É o que o povo mais fala é que a senhora tem o corpo todo trincado e musculoso. Eu não tenho nada de musculoso. A senhora faz o quê pra tá assim, hein? Nada, não faz nada. E a senhora vai pagar essas fotos sem nem tirar? Não, eu não falei. Não prometi de pagar foto. Pois disseram que a senhora queria tirar uma foto segurando umas marombas e mostrando um muque. Não. É mentira, é mentira. E por que o senhor tá negando? É porque eu não quero foto, moço. A Dona Grafite é tão bacana, a Dona Grafite. A senhora tirando uma selfie no espelho da academia com foto e cavado de coto bem arrochadinho. Vamos ficar conversando pra ele convencer? Que que interessa ficar conversando se eu não quero foto? Ah, a senhora não queria tirar uma foto da sua barriga negativa. Imagina. Uhum. Pô, me confirma aí o endereço e o telefone que a senhora ligou pra cá pra deixar? Ótico, eu passei o endereço. Pô, quando ligou pra cá? Eu que liguei pra lá. Tá aqui o seu pedido. Fazer umas fotos de língua malhada na academia. Vai de lá. Língua malhada? Língua... Língua malhada. Né? Falando o rosto só malha língua, né? Língua... Língua malhada! Língua malhada! Língua malhada! Língua malhada! Você tá bom de você aprender e respeitar as pessoas, cara. E você fala embaixo, viu? Fala embaixo não. Tu tá pensando que tu é quem? Tá pensando que tu é dono do mundo, né? Não, mas gracieta é língua maiada, né? É você. Mas eu fico me esculhambando e nem me conheço. Fale bem a voz, vem. Exatamente. E você também não conhece a gente também não, meu anjo. Fica me chamando de anjo pra mim ter pena de tudo. Então vem aqui, eu tô bem aqui. Vem aqui, querido. Oh, chamou querida, já quer ter um caso. Oh, meu Deus. É possível começar um relacionamento através de uma ligação dessa, mamãe? Não é não. Chamou de anjo, querido. Exatamente. Já tá querendo assim. É o anjo do amor. Destrabelar o pai, ó. Ah, é. Destrabelar o pacão. Estrabelar o pé, mano. E a oi? Olho. Olho, olho, olho. Olho. Calma. E a nota. É muito estressada, mano. É horrível. Olho, olho, olho. 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 Moção, responde. Moção, é verdade que os carecas têm mais potência sexual do que os cabeludos? Não. Se careca fosse sinônimo de potência, meu Fusquinha, que tem os quatro pneus careca, corria mais do que uma Ferrari. Moção, você se parece com um touro da cintura pra cima? Não, eu me parece com um rumento da cintura pra baixo. Olho, olha o tamanho da besteira. Moção, responde. Jornal do Carniça Oferecimento Viagra das Cavernas Faz até o saci ter duas pernas Lanche australiano é tão perigoso Que cliente deve assinar Time, tome Tesmo Errou, é termo Eu não tô enxergando, não, letra pequena, pô Um tesmo de responsabilidade para comer Porque se não assinar e o camada morrer O dono da lanchonete não tem nada a ver com a morte O tesmo, essa mulher não tem juízo bom, não O tesmo de responsabilidade Se o cliente morrer, ela vai pagar Com a comida azeda, a pessoa cai morto Jornal do Carniça O quê? Toma, né, grande? Toma Toma Exatamente, doutor Lame, 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 lame Mariane Mariane Tem coisa de barco, não é Mariane 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 É homem Tentar se tem algum honesto na casa Mariane Home Alô? Ô, pô, Mariane, sou eu, tudo bom? Quem? Sou eu, ei, ei, tem algum honesto aí na sua casa, tem? Honesto? Sim, Mariane Tem algum honesto aí? Conheço não Conheço não, meu amigo Mariane, como é que tu não sabe se tem nenhum honesto aí? Ô, meu filho, é que não mora esse homem, não Mariane, até urgente Chame ele logo aí, por favor Que? Como é o nome da pessoa? É honesto, aí não tem nenhum Honesto é que não, meu filho Ah, então quer dizer que aí só tem ladrão, é? Ladrão do seu f... Filho da peste, filho de ra... Vai se lascar, vai, filho da peste Se não tem honesto, é tudo desonesto Você parece que é um corno, caba, sem vergonha Filho de p... Você não tem manhão Ladrão é você, corno da urelha lascada Vai arrumar serviço, bandido, sem vergonha Eu vou botar você na cadeia agora Peraí ainda, filho de uma p... Você... Nós vamos... Agora mesmo eu vou pegar o pino aqui agora E vou botar você na delegacia Vou ligar pro juiz Pega aí meu celular, minha Vou ligar E honesto, hein? Se você é vergonha A lei é... A onça-pintada é o maior predador de outros animais pequenos Como raposa, preiá Esses animais, o viado, ela também come Punaré, jabuti Raposa, ela tora também come Guatini também come A mania dela é de estar ali em cima das moitas Quando tem as enchentes Pra se livrar das enchentes Pra ela não morrer afogada Ela fica em cima daquelas plantas aquáticas Que consegue sustentar ela Não, é animal doce, né? É agressivo Ela tem um jornado perigoso Animal Não basta ser pobre Qual era a sobremesa que o Wesley safadão comia Antes de enricar Era gelé de mocotão? Era manga verde? Ou era palito de dente? Moçã, a sobremesa preferida do Wesley safadão aí, ó Era palito de dente Ele comia tudinho aí, ó Certa a resposta! Aí conhece, liseira É genônimo Não basta ser pobre Jano e jano É vinte anos, é vinte anos Esse horário é a maior audiência de todo o meu Brasil! Olha lá, tá! E no mundo todo! Epá, audiência em doido Obrigado pela sua audiência Acompanhando todo dia Espanhando Se abrindo Primeiro lugar de audiência Nesse horário Criança Onde eu faço o pessoal perguntando por você Ô mamãe Desculpa o telefone Então diga amorosamente Ai dente Ei mamãe Eu vou dar pé a Eduardina É Eduardina? Você que vai instalar uma catraca de ônibus na casa dela É Eduardina Depois disso que é um entre-chá de marco Ah, chá Ai é Vamos ver também Homem, homem, homem Alô? Alô, Eduardina? É Ô Eduardina A gente tá aqui da CIPOC É o sindicato das pessoas orientadas E a gente tá terceirizado Aí tá marcado hoje Pra gente aí instalar umas catracas Você tá sabendo? Catraca? É, catraca Tipo de ônibus, né? Aí me diga uma coisa Pra que essa catraca, hein? Pra instalar na sua casa? Catraca Ih, catraca Não, acho que você ligou pro número errado Você não sabe o que é uma catraca, não? Não, eu sei que é catraca Não, moço Não, aqui ninguém pediu isso, não Porque você tá achando graça, hein, Eduardina? Não, moço Porque eu tô achando que isso aí é um prot Não, a gente é terceirizado A gente tem que fazer o serviço Senão a gente pode perder o emprego Eu posso sair pra poder medir onde é que pode botar? Pode vir, ué Mas aqui, não Aqui não, aqui Aqui não tem passagem de nada, não Aqui é Não tem passagem, não É residência É, mas eu pedi pra botar essa catraca aí Pra contar a quantidade de macho que entra e sai Daí é falta do que fazer, moço Pega uma bíblia, vai ler Que eu vou orar por você Amém Pra Deus abrir seu entendimento Amém E você deixar Eu tá passando pra ódio Problema Porque isso é muito feio pra um homem É Se é que você é um homem Se eu não sou, velho Ele não quer ser homem, não, velho Ainda bem que é pra abrir o entendimento, né Os pabriões tocou Eu não vou ler mais novos, né Oi 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 papai está lá com a troca Está lá o que? Eu já falei com a duardina É pra estar lá com a troca Pra contar os machos Você bate em sua cabeça Fela da p*** Na cabeça da p*** Sua mãe, seu corno Essa é vergonha, bandido A senhora vai passar lenda! Essa porra mandando a Lealita! É no Lealadrino aí! É, mamãe, até o meu porra é bruto! E vai! Exatualmente! Mamãe, o entendimento da senhora tá aberto ou fechado? Tá fechado! Agora... Homem, homem, homem! Alô! Ei, meu amigo, o que está acontecendo aí, hein? Oi? Eu vou botar a catraca aí pra contar os machos! O senhor não pensa não, que o senhor não conta, viu? Oi, você vai botar a catraca no c... de sua mãe, filho de a... Ei, ei, ei! Meu menino! Não sai no lugar de botar a catraca! Não cabe não, mulher! Tá contando as moças! Quebra a peça da catraca! Quantas peças tem uma catraca? Quatro! Quais são? Acho que tem mais! Há negativo, há positivo, de banda e de lado! Ah, fora a borboleta, né? É! Alô! Eu vou botar a catraca aí, mas só posso passar um macho por vez, viu? Meu filho, pois bote na sua pimba! Pra parar de c... de c... de c... de veado! Meu filho não é veado não! Lá um tro Aviador éicular rolar! Ah porro, bruto! C... de reinaria! ümüz! Isso não é pegada de ar! Inte dag um C! C...o tirando o Rodelão! Lá no set, vai lá, por aqui! É um Раз, um B... É um Osci... Gabo doing it! Tá tocando a traca! down comigo! Pra não abrir os seus sentinete né?! Vixe, mano. Fui na área.